O que eu posso desejar para vocês nesse Natal, para todos vocês, é que suas famílias, os seus lares sejam abençoados nesse Natal. Com muita paz, muita prosperidade, amor e muita saúde, que é o que eu considero mais importante, o presente mais importante nesse Natal. E que 2023 seja um ano de esperança.